E aí, rapaziada, beleza? Então hoje o trampo é guardar umas datas de... acho que é verniz, parece. Verniz? Acho que é verniz não. Vou colocar aqui, ó. Mas não vira. Eu acho que é tinta, mano, né? Verniz não. Vamos tomar aqui, ó. Aí, depois eu dei. Eu nem vou ficar me preocupando com isso aqui, nem que eu vou pintar, né? Mas pra mostrar pra vocês aqui... Ela leva de tudo, mano. Menos baseado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se não vai esvarrar dentro da moto do meu irmão, né? Se não... Vai morrer agora, né? Vamos ver aqui. Ih, velho, pegamos. Eu vou ter que tirar. Vou colocar a próxima. Boa tarde. Não, eu tô saindo já. Pode fechar aqui? Pode fechar aqui. Pode fechar aqui? Tchau, obrigado. Vou tirar a celular daqui, senão vai... Calma. Então, agora nós vamos ligar a musiquinha. A musiquinha. Aqui só ouve o musicão, mano. Anos 80. Ah, não. Essa daqui não é anos 80, não. Me escuta a Locke, mano. Agora é só subir. Caramba, a moto que ele não cai, hein? Mano, essa moto é muito leve, louco. Você tá doido? Oi, lindo. Muito leve. Qualquer coisinha, eu quero virar. Vamos ver aqui. Olha uma cama. Pronto, agora vai. é uma vez ver como é leve a moto começa a levantar a frente só por causa da lá do tipo é isso que os caras empirando as motos para cima é leve demais essa motota é da hora mano falar que é ruim não é ruim não é da hora Oi gente você é louco então rapaziada aqui é uma ríplica mano não sei se é ainda nossa aqui é madeira pegando aí louco nossa mano e agora acertou a lata aqui agora vai ficar de boa Oi e aí rapaziada como vocês estão aí mano que nós faz mano então ó essa lata tá saindo daqui ó não lembro do bairro aqui mas aqui na frente do pra frente do lá na verdade ó tá lá para trás lá aí eu tô aqui no fundo do mato aqui mano e vai lá para Mairin aqui mano e aí eu peguei os material aqui na porta aqui na porta e ela porta madeira ó tá vindo de madeira acho que tinta também né para puxas corralhada aí sabe é um depósito mano aí eu vou levar lá para Mairin aqui e eu vou filmar tudo de gente com vocês mano beleza Essa logo opportunity eeeeee ok 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Caramba, é só até arrumar o tanque lá já era. Tchau. 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 Passa a sua noite É, passa a sua noite na rua Aí vai dando empatação Aí é foda, né? É, passa a sua noite Ó, vocês estão vendo aqui, ó Eles fizeram a pintura aqui, ó Da faixa, ponte Sabe por quê? Você é louco, coelho, arraia do caramba Sabe por que eles não tamparam o buraco? Porque os buracos funcionam como os radares, mano É pra evitar as quentes Aí o motor está no forno Aí eles deixam aí, ó E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. ó vocês veem que foda mano ó não tem um lugar que você não vai não tá desse jeito aqui cara eu fico desanimada mano de pagar imposto e TVA mano eu vou ter que desligar o celular como se eu caia em áudio de gente falando aí o carrinho eu quero nem saber do cara ficar falando do abobrinha eu vou parar aqui para desligar o no seu o a música aqui ó tá falando os negócios nada a ver aqui mano então rapaziada eu falei que é eu falei que isso que é a estrada do Itaca mano mas aqui na verdade ó a estrada do Guaianã a estrada do Itaca até mais para frente mano então rapaziada agora vou pegar a estrada Setubal mano ali é a estrada do Guaianã eu acho que é a estrada Setubal mano sei lá sou bem temps eu te amo daqui aqui eu pude eu eu Eita mais, mano. Ah, muita buraquela, mano, a vata fica macetando a costa. Eita mais, mano. 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 Eita mais, mano.